Olha aqui, gente, eu vou chamar o nosso repórter Bruno Tala, ele tá lá no Hospital Sírio-Libanês, nosso querido Ari Toledo, continua internado, não tem previsão de alta como a gente contou ontem aqui pra vocês, mas recebeu uma visita muito especial, disse que ia lá ontem e foi lá ontem, isso foi muito positivo também, mas a situaçãozinha dele continua bastante delicada. Já posso chamar o Bruno? Então, vamos lá, Bruno, boa tarde, querido. Oi, Sônia Abrão, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos em casa que nos acompanham. O Ari Toledo permanece internado aqui no Hospital Sírio-Libanês pelo 38º dia consecutivo, em uma situação bastante delicada, ele segue com pneumonia aguda, bronquiolite e também água nos pulmões. Ontem, como foi dito aqui no A Tarde é Sua, o Ari foi submetido a uma tomografia e o resultado dessa tomografia já foi divulgado e, felizmente, não detectou nada de errado. No entanto, outras duas complicações vêm se desenhando no quadro clínico dele. O Ari Toledo está com seríssimas dificuldades pra se alimentar e também pra urinar. E se essa situação não melhorar nos próximos dias, os médicos vão ter que colocar uma bolsa de urina e também uma sonda gástrica, Sônia Abrão. O Ari Toledo, ele foi avaliado na manhã desta sexta-feira por um neurologista e, pela primeira vez, ele quebrou o silêncio, viu, Sônia Abrão? No momento em que um enfermeiro foi até o quarto dele, pela primeira vez nas últimas semanas, no momento em que um enfermeiro foi até o quarto dele pra que ele ingerisse um suplemento alimentar, o Ari teria arregalado os olhos e dito o seguinte, abre aspas, Não quero. Então, essas foram as primeiras palavras do Ari, após quase três semanas incomunicável, ele estava se comunicando apenas por gestos e acabou aí quebrando o silêncio e, nas próximas semanas, também, o Ari vai passar por uma avaliação psiquiátrica, isso porque ele atingiu um grau de depressão tão profundo, mas tão profundo, Sônia Abrão, que tem impedido que o tratamento, que ele reaja bem ao tratamento. Nós sabemos que o lado psicológico é realmente tão importante, tão fundamental quanto o acompanhamento clínico. E como você disse no começo da sua explanação, ontem o Raul Gil esteve aqui no Hospital Sírio-Libanês, fez... Foi o Raul Gil, Sônia Abrão, ele esteve aqui, ele fez uma visita ao Ari Toledo, eles que são amigos aí de longa data, mais de 50 anos de amizade. E segundo relatos da Fátima, segundo relatos da Fátima, que é assessora pessoal do Ari Toledo, no momento em que o Raul Gil segurou nas mãos do Ari Toledo, aí o comediante não se conteve, não aguentou a emoção e se desmanchou em lágrimas, viu, Sônia Abrão? E o outro grande artista que está previsto para visitar o Ari Toledo na tarde desta sexta-feira é o Carlos Alberto de Nóbrega. Ah, que ótimo, que ótimo. Essa foi uma passada aqui para a reportagem do A Tarde é Sua, e nós estamos aqui bem atentos, caso realmente o Carlos Alberto venha visitar o Ari Toledo, quem sabe daqui a pouquinho nós não tenhamos aí Carlos Alberto de Nóbrega ao vivo aqui no A Tarde é Sua. Tomara, realmente, não é? Porque o problema do Ari em termos de depressão é que ele chora, ele chora praticamente 24 horas por dia e não quer comer, ele não aceita comida, e isso foi tão forte que levou ele, pela primeira vez, a romper aquele bloqueio do silêncio total, porque ele não falava mais. E aí o que acontece? O Raul chegou lá e o Raul é muito religioso, ele tem uma força espiritual muito grande e ele fez uma oração ali no quarto, diante do Ari, por ele. E o Ari chorou muito também, foi bastante nessa hora, ó, da outra vez que o Ari ficou internado, lá estava o Raul Gil, entendeu? O Raul está sempre presente nesses momentos difíceis dos amigos e das pessoas que ele ama. Então ele fez essa oração, fez com muito fervor e isso mexeu bastante com o Ari, não só chorou muito de emoção, apesar que ele já vem chorando muito com a depressão, mas depois que o Raul foi embora, a assessora Fátima Freitas sentiu uma levantada na energia dele, de alguma forma isso deu uma força para ele, a presença do amigo e a força da oração, a energia da oração. Então, se o Carlos Alberto vier hoje também, é outra força, é outra energia positiva e quem sabe, não é? A história renal de muitas vezes o rim parar de funcionar, não conseguir urinar direito, é muito reversível, às vezes não precisa nem voltar para a hemodiálise, pode fazer parte desse quadro todo complexo aí e vamos rezar para que seja exatamente isso. Qualquer nova informação, passa para a gente, tá? Beijo, Bruno!